E chegou o final de semana de Carnaval, o pessoal já está se preparando aí para aproveitar a festa, viu gente? Algumas pessoas vão viajar, mas outras vão ficar em casa descansando. A repórter Beatriz Benedetti, ela foi às ruas da cidade para saber como que o Três Lagoense pretende passar aí este feriadão de Carnaval. É, já começou os preparativos para o Carnaval. A festa que rouba o coração dos brasileiros todo ano está chegando. As festas de Carnaval são adaptadas de acordo com a história e a cultura local. Em geral, as pessoas dançam, comem e bebem nos bailes. Tem desfiles de blocos, escolas de samba, trios elétricos e muito mais. Mas como os Três Lagoenses pretendem celebrar a data? Carimitano é dentista e conta que a família gosta das festas e que já está garantindo as fantasias de Carnaval para as filhas. Nós gostamos, tanto eu quanto meu marido. E a gente já está preparado aqui para o Carnaval das meninas. Nós temos duas filhas, amanhã tem na escolinha e a gente veio deixá-las bonitinhas. Luiz Fernando é marido de Carim e explica que além da festa na escolinha, eles também pretendem fazer uma viagem nesse período. Então a gente vai para Minas, aproveitar para ver a família e aí pular um pouquinho de Carnaval. Carim e Luiz estão animados para os dias de folga que estão por vir. Aproveitar a família e viajar é sempre muito bom. Mas Yasmin tem outros planos. Ela garçonete conseguiu apenas um dia de folga. Segunda eu vou folgar, só que nos outros dias eu vou trabalhar. Apesar do Carnaval ser considerado um ponto facultativo, muitos órgãos públicos e comércio fecham durante esses dias. Contando com o final de semana, são vários dias de folga. Então quem ainda não se programou, já dá uma olhada no calendário e fica de olho e já pensa no que vai fazer durante essa folguinha. O Carnaval por si só já é uma grande festa. Mas e quando você faz aniversário na data? Esse é o caso de Tairine. Ela vai comemorar os 16 anos e pretende ficar com a família para pular o Carnaval. E é claro, cortar aquele bolinho. Bom, vai ser meu aniversário, pretendo passar com a minha família, né? E eu estou pensando em ir para a Prainha de Pereira. E não é só ela que está com planos fora de Três Lagoas, não, hein? Tem mais gente que vai curtir o Carnaval longe da Cidade das Águas. Eu vou viajar para Balneário Camboriú, eu e meu namorado. Vou passar até terça-feira lá. Estou muito animada porque tirar uma folga de serviço, muito bom. Então, se eu fosse ficar aqui, eu ia curtir aqui na cidade, mas amanhã eu estou indo embora para Piracicaba. Aí eu vou curtir para lá mesmo. Mas não é apenas de viagem que vive o Três Lagoense. Rafaela Alves é manicure e gosta mesmo de curtir em casa. Ah, vou ficar em casa com a família e ir para a igreja. Agora, quem está animado é Paulo Vieira. Ele conta que celebra a data todo ano e que é época de festejar. Para o Carnaval é divertir, né? Encontrar com os amigos e festejar, né? Como todo ano, nós sempre fizemos. Mas o importante mesmo é aproveitar esse descanso no meio da semana. Independente se é fã ou não de Carnaval, uma folguinha é sempre bem-vinda. Ainda mais para aqueles que conseguem emendar com o final de semana.